Se você quer brincar, eu posso ser a chuva. Vou olhar, molhando os teus cabelos, sentir teu coração, sentir o teu apelo. E se quiser amar, vou ser teu namorado. E se quiser chover, faço em papel marcher um céu enlouarado. Invento um mundo só pra gente, tudo diferente, nosso paraíso. Vento que inventou saudade, traz felicidade, meu primeiro amor. Ninguém te amou assim, do jeito que eu te amo. Cuida do que é teu, no fundo eu sei que eu sou parte dos teus planos. Ninguém te amou assim, do jeito que eu te amo. Não deixa eu te deixar, não dá pra separar o azul do oceão. Se você quer brincar, eu posso ser a chuva. Morrendo os teus cabelos, sentir teu coração, sentir o teu apelo. E se quiser amar, vou ser teu namorado. E se quiser chover, faço em papel marcher um céu enlouarado. Envento um mundo só pra gente, tudo diferente, nosso paraíso. Vento que inventou saudade, traz felicidade, meu primeiro amor. Ninguém te amou assim, do jeito que eu te amo. Não deixa eu te deixar, não dá pra separar o azul do oceão. Ninguém te amou assim, do jeito que eu te amo. Cuida do que é teu, no fundo eu sei que eu sou parte dos teus planos. Ninguém te amou assim, do jeito que eu te amo. Não deixa eu te deixar, não dá pra separar o azul do oceão. Ninguém te amou assim, do jeito que eu te amo. Legenda Adriana Zanotto